Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Gamers Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar a nossa quarta temporada do Duelo de Escrito Lembrando, esse aqui é o segundo jogo das quartas de finais dessa quarta temporada do Duelo de Escrito Falta pouquinhos jogos pra acabar essa temporada, rapaziada Falta bem poucos jogos mesmo pra acabar essa temporada Só lembrando, aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve Se já é compartilha, dá aquele gostei, curte a nossa página no Facebook Então, lembrando, esse aqui é o segundo jogo das quartas de finais da quarta temporada do Duelo dos Escritos E vamos conhecer os time que irão jogar hoje E hoje, rapaziada, eu vou jogar com o time do Ruan Games X E o nome desse time aqui é Destruidores RH Ele vem com o Miyabino, Kazemaru, Torbitaka e Teres Na defesa, no meio de campo ele tem o Fubuki, tem o Kido, Toramaru e o Ikinose E mais na frente, Hiroto e Goenji Então, esses aqui são os Destruidores RH do Ruan Games X E vamos ver contra quem a gente vai jogar E a gente vai jogar contra um time dificílimo, rapaziada Um time forte, velho Contra o time do escrito Jonathan Teixeira O nome desse time aqui é Legendary Dragons E ele vem com Endo no gol Kirino, Fubuki, Shindo, Hakuryu e Shu Na defesa, no meio de campo ele tem Hiroto, Tema e Kido E no ataque ele tem Tsurugi e Goenji Então, esse aqui é o Legendary Dragons do Jonathan Teixeira Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão Galera, como tá sendo nos jogos dessa quarta temporada Tá pegando fogo, tá muito bom mesmo Sem mais delongas, já vamos para a partida, galera Vamos que vamos Vamos lá, velho, vamos lá Lembrando também, galera, eu quero agradecer Do fundo do coração a todos vocês Batemos 30 mil inscritos no canal, galera Isso é tudo graças a vocês Vocês que estão sempre apoiando o canal Sempre ajudando o canal, galera Eu agradeço do fundo do coração, vocês que são muito top, velho Então, fica ligado que bem em breve Eu já vou fazer o vídeo especial que eu prometi É o vídeo de 30 mil inscritos Aquele vídeo que eu sempre Que eu prometi pra vocês Que é o dublado, né, velho Coloco os jogadores falando as técnicas Dublado, velho Então, fiquem de olho aí Que em breve vai sair esse vídeo, beleza? Já vou tentar partir pro ataque aqui, velho Vamos, Kido Vamos, Kido E é gol E não segura a técnica combinada 1 para Destruidores RH 0 para Legendary Dragons Aos 3 do primeiro tempo Certo, já abriu o placar Vento veloz Tá, velho, vento veloz Vamos de conta do reverso E o Minha Bino defende Boa, boa, boa Vamos fazer a bola rola, velho Vamos, Kazemaru Vamos, Kazemaru O furacão The Hurricane Muito da hora, velho Essa técnica combinada com o Nishu Buki, velho Great of the Rando Você fedeu Beleza, já mandou Você não vai passar Ih, cometeu a festa no Mixed Trance Jani Vai, vai, vai Boa Lança do Caçador Boa Boa Vamos, Kinoze Vamos, Kinoze Vamos por aqui como quem não quer nada Fui aqui, ó Chute Pegasus E vamos de chute Pegasus Defendeu Defendeu Alguém com o TP cheio Agora! Boa! Fazia bola rolar Vamo Hiroto Ah velho Nobunaga Queda Celestial Thank you Otachi Grande irmão Me defende Vamo Hiroto E já tenta armar o contra-ataque Boa Tobi Causando ali no vent-campo Causando 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 O cara deu no meio ali grandão Olha lá Agora Dá pra alguém pegar a bola dele Mas você Ih deu ruim Evolution Agora deu ruim pra mim Agora deu ruim pra mim velho! Counter Driver! E é gol! Segura o Evolution! Um para Legendary Dragon, um para Destruidores RH ao 14 do primeiro tempo! O jogo está empatado! Vamos pro ataque! E a gente passa por um! E a gente vamos tentar aqui o nosso Lobo Legendário! Grande irmão! E é gol! E não! Meu Deus do Céu! Como foi indo no seguro Lobo Legendário do PUBG, velho! E dois para Destruidores RH! Um para Legendary Dragons, velho! 2 a 1, mano! Segurou, perdeu, pregóis! FIRE TORNADE! FURACÃO DE FOGO! Vão usar o Power Speaker, mano! É o suficiente para defender! POR FIQUE! 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 um incêndio a velha o saco mano ruim é isso mano toda vez que o transporte a gente vai carregando ah velho demorou pra você chegar também né time Sobitaka Outra coisa também rapaziada que eu quero deixar avisado pra vocês Fique de olho no canal galera que provavelmente no próximo vídeo ou no ou daqui a uns dois vídeos já vou começar a dar algumas instruções para a próxima temporada do duelo dos inscritos então fique de olho ah louco vamos 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 chute Pegasus Furacão branco vai voltar o chute pra mim velho sabia sabia mano é muito da hora quando isso acontece né velho só que eu não queria que acontecesse contra a contra a defendendo tava longe ufa Kipper nice save da Kipper nice save da Kipper 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 Tenta esse meio de campo, velho. Wandertrap. Que é nóis. Vamos, Goenge. Vamos, Goenge. Vamos, Goenge. Grande incêndio. Defendeu, mano. Pô, louco, ele defendeu, velho. Agora deu um hit. Ah, o Tobi Taka. O Tobi Taka salvando a gente aqui. Em culpa. Ah, eu já tinha apertado o botão, mas vai, 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 vai. Ai, que eu não fui tocar, velho. Snow Angel. Lá vem o contra-ataque, eu dou no meio de todo mundo aqui. Já vou ter que sair perto da do Kirina ali, ó. Vamos, Kiddo. Vamos, Kiddo. Flyme Legend. Pega nóis. Wandermão. E é gol. E não. Não sigo na nossa técnica. Três. Para Destruisores RH do Hangames X. Um. Para Legendary Dragons do Jonathan Teixeira. Aos 28 do primeiro tempo, velho. Três a uma. Também, também. Ah, eu já tinha apertado a droga do botão. Vai, vai, vai. Que dá, vai, que dá, vai, que dá, vai, que dá. Ai. Vai, vai. Vai, 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 vai 3 para destruidores RH 2 para Legendary Dragons 30 do primeiro tempo Falta menos de 30 segundos Para acabar esse primeiro tempo Ai, ai, ai Eu tinha tentado driblar o cara ali, rodei Vai Vai Vai, agora deu ruim Evolution Vamos, vamos, vamos Vai Minha Bino, faz um milagre aí Minha Bino É gol E deixa tudo igual no placar 3 para destruidores RH do Hangames X 3 para Legendary Dragons De Donata Teixeira E tá para acabar o primeiro tempo 3 a 3, o jogo está equilibradíssimo Que jogo tenso, velho Será que dá tempo de fazer o último ataque Ai, 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 ai Boa E acaba o primeiro tempo O jogo disputadíssimo O jogo tenso 3 para destruidores RH do Hangames X 3 para Legendary Dragons De Donata Teixeira Rapaziada Lembrando que esse aqui é o segundo jogo Das quartas de finais Rapaziada Falta 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 mais ou menos Uns 6 jogos Mais ou menos Eu criei uns 5, 6 jogos Para acabar o campeonato Então fica de olho Vai, vai, vai Alguém pega ele Jogo máximo Maximal Fire Counter Driver Mano, como que você não segura, velho E é gol De virada 4 para Legendary Dragons De Donata Teixeira 3 para Detouridores RH Do Hangames X Mano, com menos de um minuto Do segundo tempo, velho Isso é louco Os caras virou, velho Ah, não, mano Vamos, vamos, vamos Queda Celestial Tem que Otati 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 Pereitos Freight Oさん Farrando Entendeu, velho Caramba, mano Os caras viram Deu ruim, mano Deu ruim Ah Boa, Thor! Começa do caçador! Hound in land! Oh, louco! Boa, vamos armar o contra-ataque, Miyabino! Vamos, Goage! Ai, 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 deu ruim, 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 deu ruim. Isso, droga, velho. Alguém que tem feito ele, por favor! Ninguém tem feito ele, mas ele também não vai ajudar. Boa, minha amiga. Oh, louco, que bolão, velho. Sabia. Miku, Thor! Arthur! Vem, tá louco essa defesa dele, hein, mano? Vai, vai, alguém! Boa, Tobi Taka! Tobi Taka salvando a gente aqui, velho. Caramba, mano, Tobi Taka salvando a gente, velho. Masa, me pepbeki no defesa! Vai, vai, vai! Keeper, tome-ta! Tá difícil aqui a... Eu já ia falar, mano, tá difícil aqui a bagaça. E eu vou disputar com você, velho. E eu vou perder pra você, velho. Tsurugi! Mano, é muito legal essa técnica dele, velho. Pô, louco, velho. Os caras tão apelando demais, mano. Os caras tão neutralizando o nosso meio de campo, velho. Tá impedido, né? Mano, tem que fazer essa partida, velho. Fih, o Prime é legendou. Ai, 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 sai de perto. Prime Legendou! Prime Legendou! Prime Legendou! Prime Legendou! É muito forte essa técnica, velho. Tô confiando, mano. Tome-ta, cara! Great the Hand! De gol! Empata a partida e deixa tudo igual! 4 para Destruidor RH do Run Games X! 4 para Legendary Dragons do Jonathan Teixeira. Aos dozes do segundo tempo, 4x4! Tá tudo igual! A gente já rouba a bola, a gente já manda a bola lá na frente sem querer, mas a gente vai chegar primeiro. A gente vai chegar primeiro, não. Vamos chegar primeiro, não. Vamos chegar primeiro, vamos mandar a bola por tudo. A gente vai dar um carrinho, dá um carrinho no centro. Ah, agora Oh, louco Boa, mano, o Torbio O Torbio e o Tobitaka Tá salvando a gente aqui atrás O Torbio e o Tobitaka Rapaz Tá salvando nossa zaga, mano Porque, rapaz Tá louco Tá impedido Vem tu veloz Na cara do minha vida, velho Não vou arriscar não Vou usar level 3 menos, counter driver Igual em mal contra-ataque Vamos de chute, pega, azul Meteor de pega, azul Meteor de pega, azul Tava na cara, né? E ele já tenta Não é mal contra-ataque, velho Velho, tá? Toma lá da caixa do jogo, hein, mano Vamos Toramaru Vamos tentar o nosso Arbitradiador, velho Muito louco, velho Vamos colocar pressão no Enzo, mano Porque tá ruim Defendeu, mas o TP dele tá baixando É isso que a gente quer É isso que a gente quer Aí, aí, aí Vai fazer Maru Vai, 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 vai Furacão Mano, vou usar o Power Cycle, mano Não vou arriscar a level 3, não E é gol Como que ele não tem sido a técnica level 1 dele, mano Ô, tá de brinques, né, velho 5 para Legendary Dragon de Donata Teixeira 4 para Destruidores RH do Hangames X Mas não vai ficar assim, não, velho Boa, boa, boa Vamos, vamos, vamos Vamos, Riroso Vou ter que chutar Queda Celestial Descendeu Caramba, velho Boa, Tobi Vamos de novo Ai, quase que a gente ia E a gente ainda vai Quase que a gente ia Ai Mano, que tensa esse meio de campinha aqui, velho Boa, Tobi Taka Colocando ordem na casa Tobi Taka colocando ordem na casa Colou Vem da Val Eterno Vem da Val Eterno Contador Reverso Boa Vem da Val Eterno Velho, vamos tentar empatar esse jogo, mano Tá difícil aqui, velho Boa, boa, boa Vamos tentar o Prime Legend É uma das técnicas mais fáceis que eu tenho nesse time aqui, velho Agora Prime Legend Tá longe o Mochila, velho Acho que ele vai descender, hein E é gol Deixa tudo igual 5 para o Decisores e RH do Run Games X 5 para o Legend E Dragos do Jonathan Teixeira E essa quarta Essas quartas de final Tá pegando fogo, velho Tá um jogo mais disputado que o outro É um jogo mais piso que o outro, mano Aí o Tobi tá CTT, velho Vai, 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 vai E deu ruim Buracão branco Na cara do Minha Vida, velho Isso não é nada bom, mano Buracão branco na cara do Minha Vida, velho Contador Reverso Defendemos Mentira Mentira, velho Que roubo, mano Até eu agora tô Até eu tô surpreso com isso, velho O meu Deus, Minha Vida Mano, Minha Vida é God demais, velho Então pega nóis, Lobo Legendário Mano, Minha Vida defendeu, velho Sacão branco, mano Do Hakuryu, velho E é gol E a gente vira o placar de novo Seis para Detuizador e derragar do Rangue de Zekius Cinco para Detuizador e Dragos do Jonathan Teixeira Felipe Minha Vida, causando no gol, velho Mano, ninguém pega ele, não? Aí, Tutsu Boa, finalmente, né, velho Caramba, mano O jogo tá muito bom, velho Vamo fazer a bola rolar, vamo fazer a bola rolar Nacanaca, homo cheiroi, né Nantokanaru Sa, Rosteimu, né Ah, eu ia passar no meio dos dois, velho Snow Angel Snow Angel, velho Que jogo tenso, mano E tá pra acabar a partida Falta menos Falta menos de um minuto pra acabar a partida, velho E eu vou partir pro ataque com o Kazemaru Vamo Kazemaru, tentar o furaco Huracão Hariken Esse ele vai defender de boa Velho que jogo tenso, mano Deixa no comentário, rapaziada Que vocês estão achando dessa partida até agora E acabou E acaba O pedido de jogo 6 Que jogo muito equilibrado Que jogo top Que jogo bom 6 Para Destruidores RH do Juan Games X 5 Tá na descrição do vídeo E não esqueçam também De ir lá No grupo do Facebook E também de seguir lá, beleza Eu vou ficando por aqui, galera Esse foi o segundo jogo Das quartas e finais Da quarta temporada do Duelo dos Escritos Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau